Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexão, um momento curto, criado por nossa casa de oração, o pronto-socorro espiritual Bezerra do Menezes, em que estudamos uma pequena passagem das lições de Jesus, que esse pequeno estudo sirva para cada vez mais nos aproximarmos das coisas do alto, das coisas de Deus. A lição de hoje vem desta obra Vinha de Luz, livro escrito por Chico Xavier, através da psicografia de Emmanuel, e na lição 35, que se intitula Que Pedes? Emmanuel começa trazendo uma frase de Jesus, que está lá em Lucas 12, 20, que diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E Emmanuel discorre sobre esse título Que Pedes? Nos dizendo, Que Pedes a vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente Os árbitros solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios Os vaidosos reclamam louvores Os invejosos, os invejosos exigem compensações que lhes não cabem Os despeitados solicitam considerações indébitas Os ociosos pedem prosperidade sem esforço Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação Os revoltação de serviço Os revoltados reclamam direitos sem deveres Os extravagantes exigem saúde sem cuidados Os impacientes aguardam realizações sem bases Os insaciáveis pedem todos os bens, ouvidando as necessidades dos outros Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura Tudo fantasia do coração Que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis Vigia, assim, cautelosamente, o plano dos teus desejos Que Pedes a vida Não te esqueças de que, talvez, nessa noite, pedirá o Senhor a tua alma Essa reflexão de Emmanuel, aqui no livro Vinha de Luz, nos leva à reflexão A reflexão do que temos pedido em nossas vidas Sempre buscando coisas materiais, coisas fugazes E tão pouco temos feito e temos pedido em termos de crescimento espiritual Isso sem falar que sempre buscamos a colheta sem nos preocuparmos na semeatura O que é que estamos pedindo ao alto? O que é que estamos pedindo para nossas vidas? O que é que estamos plantando para colher mais na frente? É isso que essa lição nos pergunta O que pedes a vida, amigo? Estamos pedindo corretamente? Eu lembro de uma passagem em que um discípulo pergunta ao mestre Mestre, por que eu sempre peço e não consigo? Lá na Bíblia está escrito Pedir e obtereis E o mestre, refletindo, responde ao seu discípulo Há três formas de se ver esse pedir e obtereis A primeira, você pede e obtém Pediu e foi concedido A segunda, pediu, não foi concedido no tempo que eu esperava Foi bem lá na frente que eu irei obter aquilo que eu pedi O exercício da paciência E a terceira forma, pedi e não obtive E aí o mestre diz Pediu mal Porque Deus tudo sabe, tudo vê Estamos plantando para colher mais na frente Se plantamos mal, iremos colher mal Muitas vezes Deus em sua misericórdia suprema Não nos dá aquilo que nos pede E muitas vezes nós nos revoltamos, ficamos chateados Porque não conseguimos aquilo que pedimos Mas é Deus na misericórdia suprema Não nos dando aquilo Que muitas vezes irá nos tirar do caminho da retidão Irá nos fazer cair em caminhos equivocados Lembrando que a doutrina espírita nos ensina Que há uma vida além da vida Confirmando o ensinamento de Jesus Que há algo além dessa existência A verdadeira morada está além desse planeta em que vivemos Estamos aqui somente de passagem E aqui estamos para aprendermos Para evoluirmos Para desenvolver as nossas virtudes E combater os nossos vícios E as nossas imperfeições E o pedido é muito importante O que temos pedido? Onde está situado o nosso coração? A nossa vontade A nossa busca Estamos buscando as coisas passageiras As coisas que não nos engrandecem As coisas que pelo contrário Nos derruba e nos faz Cada vez mais desenvolver vícios e imperfeições As coisas da matéria Não, claro que a gente não está falando Que não devamos procurar as coisas da matéria Ser do mundo Estar no mundo Mas não ser do mundo Buscarmos as coisas materiais Como meio Mas não como finalidade A nossa finalidade aqui na Terra É crescer Crescer em direção ao alto Em direção a Deus Desenvolver as nossas virtudes Crescer em amor Crescer em sabedoria E para isso Para crescermos em amor Crescermos em sabedoria Crescermos em virtudes Precisamos saber O que estamos pedindo Aqui, nessa mensagem Quando fala que os vaidosos reclamam louvores Os invojosos exigem compensações que não lhes cabem Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de servir Os revoltados reclamam direitos sem deveres Os extravagantes exigem saúde sem cuidado Os impacientes aguardam realizações sem bases Porque é preciso plantar Porque é preciso plantar para colher E para isso precisamos da paciência Rossandro Klinge nos diz que a paciência É o intervalo que está entre o plantio e a colheita Não vamos colher sem plantar E para colhermos coisas boas Colhermos a paz A felicidade A bondade A tolerância O perdão em nossas existências É preciso semear De igual monta É preciso semearmos coisas boas Buscarmos as coisas de Deus As coisas do alto Então, pensemos, meus irmãos Pensemos mesmo Em que está Onde está o nosso coração O que estamos pedindo em nossas vidas Se só estamos pedindo coisas materiais Coisas transitórias Coisas fugazes Porque, como diz a lição lá no final Que pedes a vida Não te esqueças de que talvez nessa noite Pedirá o Senhor a tua alma Quem sabe Chegará a nossa hora A nossa hora de partir Para mais na frente e retornar Mas que possamos partir Carregados com a mala pronta Com a mala cheia Com a mala cheia De coisas do alto Coisas que realmente Não são transitórias Porque quando chegarmos Do outro lado Não será Perguntado O que amealhamos aqui nesse mundo Em termos materiais Em termos de poder Beleza física Dinheiro Lá do outro lado Lá do outro lado O que levamos É aquilo que crescemos Como espíritos Que somos imortais O que desenvolvemos dentro de nós Em termos de virtudes Em termos de amor De caridade De solidariedade De ajuda ao próximo É isso que irão nos perguntar Fica a pergunta Para todo dia Ao anoitecer Quando colocarmos a nossa cabeça No travesseiro Nos perguntarmos O que temos pedido Em nossas vidas O que temos feito Para alcançarmos A felicidade plena O que temos feito Para crescermos Como espíritos Fiquemos em paz Lutemos Trabalhemos Nessa mudança Interior Conhecendo A nós mesmos Servindo sempre Ao nosso semelhante Porque Antes de tudo Estamos servindo A nós mesmos Fiquemos em paz Que o Jesus Esteja conosco Nos amparando Desenvolvendo Hoje Amanhã e sempre Amém